Olha só isso, acompanhe comigo a ousadia de um criminoso que invadiu uma padaria na região central da cidade de Itambacuri, no Vale do Mocuri. Repare, repare, a imagem não dá para ver nitidamente na imagem, mas o homem, ele está armado com uma faca. Ele está armado com uma faca, segundo o boletim de ocorrência, a dona do estabelecimento percebe a invasão do homem, as funcionárias, os funcionários não percebem isso a princípio, então a dona do estabelecimento faz um pouco de, começa a ter algumas reações para que outras pessoas dentro do estabelecimento percebam, mas essas pessoas não percebem que dentro do local, dentro dessa padaria, que está sendo alvo de um roubo, então o homem, ele permanece o tempo todo no caixa exigindo dinheiro, olha só, a funcionária está entregando dinheiro para ele, não é troco, não é troco, ele não comprou nada, a funcionária não está dando troco para ele, está sendo vítima de um assalto, ele vai embora armado com uma faca, depois que as pessoas se assustam, olha só, tem até uma cliente, tem até uma cliente na padaria ao lado desse homem, ela também não percebe que o local está sendo alvo de um assalto, de um roubo, ela vai embora tranquilamente, e com isso o assalto correndo aí, numa boa, o homem de boa, no caixa, ameaçando a funcionária, e a dona da padaria tenta ter reação, tenta ter uma reação, mostrando para que as outras pessoas percebam, mas infelizmente não, ele vai embora, esse homem vai embora da padaria, mas algum tempo depois, não demorou muito, a polícia pôs a mão nele, a polícia pôs a mão nele, e ele já está na cadeia, esse homem está na cadeia suspeito de assaltar uma padaria, uma padaria na região central de Itambacuri, no Vale do Mucuri.